Música Dois pra lá, dois pra cá. Um pra frente, um pra trás. De um lado para o outro. A ordem aqui é não ficar parado. Cada um do seu jeito e no seu ritmo, dançando conforme a música. Assim, foi o baile da primavera realizado na sede central do CPP. O baile de hoje, ele está sendo brilhantado pela banda Volpe e pelo buffet Montesano. Nós temos mais ou menos 350 pessoas aqui no nosso salão. São todos associados e convidados e vieram para curtir uma noite maravilhosa, em comemoração ao dia do professor. Elogios ao baile não faltaram. Pelo jeito, o público curtiu muito a noite. A gente sempre vem aqui e a banda, a cada dia, é uma e é muito boa. Maravilhoso. Gostando muito e acho que a noite vai ser excelente. A gente vem sempre e nós gostamos muito aqui. De toda essa parte social do CPP, nós frequentamos. Esse é o objetivo da turma, é não ficar parado. Abraão, é um logo que vem aqui. Oh, meu! Um logo que vem aqui! Obrigado.